Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo Renal. Esse é o podcast do Grupo Nefroclínicas, onde nós vamos discutir aqui temas relacionados à nefrologia e tudo que tangencia essa especialidade que cuida da saúde renal. E hoje nós vamos estar conversando a respeito de um tema extremamente interessante e importante, muitas vezes subvalorizado, que é a diálise peritonial. Mas olha aqui, antes da gente começar, deixa aí já seu like, acompanha a gente nos nossos canais, lá no Instagram, no arroba nefroclínicas, no YouTube, nos siga lá, inscreva-se no canal da Nefroclínicas também, onde vai ter o Papo Renal e também pode se inscrever no Spotify. Queria começar agora apresentando nossos ilustres convidados. Eu tenho aqui comigo minha querida amiga, e que está conosco desde o início da jornada do Grupo Nefroclínicas, a Genesi Santos, responsável técnica de enfermagem do Grupo Nefroclínicas. Nos conhecemos de longa data, né, Genesi? Seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui. Já vou adiantar, a melhor enfermeira em diálise peritonial desse país. Boa tarde, Neto. Muito obrigada, viu? Longa data, mão devagar. Estou muito nova para isso. Temos aqui com a gente também o Bruno Moura. O Bruno é arquiteto e urbanista, e ele não é paciente de doença renal, mas ele tem em casa uma pessoa super querida, que é seu pai, o Ronaldo Moura, que tem hoje 77 anos. E a gente costuma dar muitas vezes atenção para o paciente, esquecemos do acompanhante, da família, e o Bruno é um cara que acompanha muito de perto essa história do pai, vai ter muito a acrescentar aí desse outro lado, muitas vezes obscuro. Então, Bruno, obrigado aí pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Neto. Eu que te agradeço o convite, e espero poder contribuir um pouco aqui com a visão do familiar nesse tema tão importante, e como você diz, até um pouco subvalorizado pela mídia, né? E temos aqui também meu grande amigo, o doutor Felipe Fagioli, que foi graduado pela UFMG, fez residência em nefrologia, em clínica médica, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem um MBA em administração hospitalar, é médico do grupo Nefroclínicas, e está lá desde o início, né, Fagioli? Foi daqueles seis que compraram a ideia, daqueles três malucos que estavam começando algo completamente disruptivo. Então, somos extremamente gratos aí a essas pessoas que compraram essa ideia. E o Felipe, além de estar conosco, também é o coordenador da nefrologia do Hospital Materezo, um hospital super parceiro nosso, primeiro que comprou essa ideia do grupo Nefroclínicas, e também é diretor técnico no Hospital Dipseng. Seja muito bem-vindo. E detalhe, né, Felipe? Você também tem uma história de ser, ter um familiar, e a gente vai falar aí a respeito da história sua como médico e como filho de paciente renal. Afinal, seu pai também é um paciente que acompanha conosco lá na Nefroclínicas. Obrigado pelo convite, Neto. Isso, a gente vai comentar um pouquinho da parte médica, né, falar dos detalhes aí da diálise peritonial, e também ajudar a contribuir nesse debate um pouco do que é conviver com o familiar com a doença renal e em tratamento dialítico, né? Show de bola, gente. Então, só pra colocar todo mundo na mesma página, quem ainda não escutou, a gente tem podcasts já gravados a respeito de todas as modalidades, mas de uma maneira sumária, a gente tem três subtipos de terapias pra quem perde a função renal. A diálise peritonial, que nós vamos falar aqui especificamente hoje, as terapias hemodialíticas, que são aquelas que usam o sangue, normalmente a mais conhecida é a hemodiálise, temos também a hemofiltração, a hemodiafiltração, e o transplante renal, que acaba sendo um tipo de tratamento pra quem tem a doença renal crônica, aquela que a pessoa, ao longo do tempo, seja muito rápido ou, ao longo de muitos anos, perde sua função renal a ponto de precisar de uma ajuda. E eu queria começar com você, Felipe, pra você explicar um pouquinho pra gente o que é a diálise peritonial, porque é algo, se a hemodiálise já desperta uma certa mística, uma certa dúvida, diálise peritonial, a maior parte das pessoas nem nunca ouviu falar. Graças a Deus, né, Neto, a gente tá numa jornada aí que a gente tem tornado a diálise peritonial mais popular, não só entre os pacientes e os doentes, mas também entre até os colegas médicos, né? Bom, então, pra gente começar do princípio, quando o rim deixa de funcionar, a gente vai acabar precisando de alguma forma artificial de fazer a limpeza daquelas substâncias tóxicas que estão se acumulando no sangue, e a gente vai usar ou o transplante renal, como você comentou, ou as terapias dialíticas, né? Na diálise peritonial, especificamente, que é o assunto aqui do podcast hoje, a gente usa como filtro, entre aspas, né, a membrana do peritônio. O que é o peritônio? O peritônio é uma membrana, né, é uma camada de tecido que fica dentro do abdômen, que reveste todos os órgãos abdominais, e que ela tem, por característica, tem uma irrigação sanguínea muito abundante, né? Como passa muito sangue ali por ela, é possível fazer as trocas entre o sangue que tá passando nesses pequenos vasinhos muito fininhos que estão no peritônio, e o líquido, que é o líquido do diálise, que é injetado dentro da cavidade peritonial. Então, a cavidade peritonial, que normalmente, fisiologicamente, ela não tem um acúmulo de líquido, a gente vai fazer artificialmente um implante de catéter, esse catéter, ele fica inserido geralmente abaixo do umbigo, né, no abdômen, abaixo do umbigo. Um catéter, pra quem não sabe, ele é como se fosse um tubo, né, um canudo de silicone, que a extremidade, fica uma extremidade no interior da barriga e a outra extremidade no meio externo. E, através desse catéter, a gente, então, vai infundir, né, injetar um líquido de diálise, que o aspecto dele é como se fosse um aspecto de soro, né, ele vai ficar dentro da cavidade abdominal do paciente um período que vai seguir a prescrição do médico, e nesse período que ele vai estar lá dentro, ele vai estar em íntimo contato com o sangue que é perfundo, né, que tá passando ali por esse peritônio, e vai fazer uma troca de substâncias, de modo que o líquido de diálise vai passar pro sangue as substâncias necessárias, né, que o paciente precisa, e o sangue vai passar pro líquido peritonial, né, pro líquido da diálise, aquelas substâncias tóxicas que estariam sendo habitualmente filtradas pelo rim. Com o tempo, essa passagem, ela começa a ficar saturada, porque o líquido peritonial começa a acumular muito resíduo desses que são, dessas substâncias tóxicas, e aí a gente vai fazer, então, a drenagem desse líquido, né, então o líquido ficou lá num período que pode variar de uma, duas, às vezes quatro horas, dependendo do tipo de terapia diálise, e quando ele ficou saturado daquelas substâncias tóxicas, ele vai ser drenado, então ele entra na cavidade abdominal límpido, né, clarinho, como se fosse um soro mesmo, e no final desse tempo de permanência, que é a forma como a gente chama, ele vai ser drenado e ele vai ter um aspecto amarelado, né, principalmente da ureia, de outras escórias nitrogenadas, então ele vai sair como se fosse um xixi. Ele tem um aspecto de urina na hora que ele é drenado, então ele entra como se fosse um soro e sai como se fosse uma urina, tanto em termos, assim, de aspecto, como também em termos de composição. Perfeito. O Genesi, eu não tenho dúvida em dizer que um serviço de diálise peritonial, para funcionar, ele precisa de dois grandes pilares, a meu ver. O primeiro é a experiência do serviço. Existe um número até meio cabalístico que diz que o serviço que tem mais de 70 pacientes, ele tem muito menos complicações, eles chamam isso de efeito centro. E o que eu considero mais importante é um time de enfermagem que toque, de fato, seja o camisa 10 do serviço de diálise peritonial. Você já tem uma expertise grande nisso e eu queria te escutar quais que são as principais objeções. O que o paciente e a família chegam lá falando assim, eu tenho medo disso, eu não quero fazer por causa disso. Qual que é a sua visão com relação a isso? Até para tirar esse medo da nossa audiência. Existem muitos mitos com relação a diálise peritonial, mas o grande medo da turma é, eu posso fazer no quarto que eu durmo, eu tenho que matar o meu bichinho de estimação ou doar o meu bicho de estimação para alguém, eu não posso nadar nunca mais, eu não vou ter uma vida social. Como que funciona essa diálise peritonial? Porque não existe muito medo de colocar o cateter. Engraçado, as pessoas não têm medo de uma cirurgia, mas elas têm medo de como enfrentar isso no ambiente domiciliar. E aí já era assim, tem o passado, existem muitos mitos que veio lá desde 93, quando eu comecei a trabalhar com essa terapia, que o quarto não podia ser o quarto que a pessoa dormia. Nós já vencemos todas essas etapas. Hoje a pessoa vai dormir naquele quarto que ela faz a diária. Se o quarto estiver curtindo, ela vai manter. A única restrição que a gente pede hoje é com relação ao almofo. Então, o maior medo das pessoas é de como que isso será inserido no ambiente domiciliar. Eu acho que para o pessoal, esses medos, eles têm muito a ver com a, talvez, a principal complicação da diálise peritonial, que é a infecção. A gente chama isso de peritonite, né? Então, é feito todo um cuidado, todo um treinamento com a família, com o próprio paciente, para que minimamente, com cuidados basicamente simples, se reduza absurdamente a possibilidade de algo que, além de causar desconforto, dor, inclusive podendo levar a quadros graves, reduza o tempo útil dessa membrana que o Felipe falou, que é a membrana peritonial, que acaba sendo o filtro natural que a gente usa. Concorda comigo que, talvez, se a gente colocar para a pessoa que não é tão complicado, isso pode gerar uma aceitação maior? Mas, se por outro lado, talvez isso se enxergue ali no dia a dia, que as pessoas deixam de fazer porque é tão simples, que elas falam, não, não precisa disso, senão isso é bobagem? Com certeza. É muito simples fazer a diálise peritonial. Se não fosse tão simples, esse tratamento não seria feito em casa, o acompanhante ou o próprio paciente pode fazer. Como acontece em alguns casos, o paciente, ele que domina, ele que rege todo esse processo do treinamento dele, da diálise em casa. Agora, o segredo é as pessoas conseguirem desenvolver bem o treinamento, entenderem quais são as partes contaminantes, quais são os momentos que pode ter o risco de ter peritonite, e a higiene. Higiene do ambiente não é uma coisa assustadora, um ambiente, um higiene normal, a higiene de mão. Não é um bloco cirúrgico, né? Não é um bloco cirúrgico de forma alguma. Você não vai ter que passar álcool no seu quarto todo, você não vai ter que passar água sanitária no quarto todo, você vai ter que limpar a máquina e o seu material. Então, o autocuidado, nesse caso, ele é muito importante. E no Brasil, a gente não tem muito essa cultura, né? Então, talvez seja por isso que as pessoas tenham tanto receio. Mas quando elas começam a desenvolver o treinamento e fazer a terapia em casa, já adquirem uma segurança. E aí, nesse momento, eu brinco que eu falo muito que é a intimidade que atrapalha o relacionamento. Então, quando a pessoa pega a segurança com o material de manipular aquilo ali, a tendência de quebrar a técnica é muito grande. De não fazer uma higiene de mão adequada, de não higienizar o material adequadamente, Então... Aí que mora o perigo, né? É, com certeza. O grande segredo é manter a técnica ensinada conforme no treinamento. Se apresentar dúvida, busque o serviço de diálise, peça um novo treinamento, não treine ninguém, porque é tão simples que as pessoas se arriscam treinar uns aos outros. Não façam isso. Busque sempre ajuda no seu serviço. Perfeito, Janessi. E até para colocar números para as pessoas entenderem, a Sociedade Internacional de Diálise Peritonial, ela fala que um bom serviço não deveria ter mais do que um episódio de peritonite para cada 35 pacientes. Só para vocês terem uma ideia, óbvio que isso flutua, varia, mas na Nefroclínicas a gente tem algo entre normalmente 100 e 200, ou seja, o número é muito pequeno frente a um benchmark, a um órgão internacional que dita as boas práticas para essa modalidade. E é o que eu não citei, por que ela é tão desconhecida? No Brasil, só 5,8% da população dialítica está em diálise peritonial. Só para vocês terem uma ideia, o Grupo Nefroclínicas acredita nessa modalidade, no seu potencial, a ponto de que em algumas praças, como por exemplo Belo Horizonte, mais de 70% do público em diálise aqui está nessa modalidade e indo muito bem. Obrigado. E aí eu queria te colocar na conversa, Bruno. Queria que você contasse um pouquinho da história do seu pai, do Ronaldo, de quando que ele descobriu a doença, como é que foi isso para vocês até a gente chegar nos dias de hoje. Obviamente, uma história longa, mas você trazer, contextualizar a história do Ronaldo e de sua família no contexto da doença renal. Certo. Meu pai, em 2012, durante a realização de exames de rotina, detectou nos exames que tinha alguma alteração de creatinina, de potássio, ureia, e aquilo chamou a atenção do médico dele. E inicialmente foi feito um tratamento mais conservador, uma readequação alimentar, algo não voltado para uma insuficiência renal crônica. E passado algum tempo, ocorreu um caso na família, um irmão mais novo dele, teve as mesmas alterações e evoluiu muito rápido para a hemodiálise, a outra técnica. E, nesse período, o meu pai sempre negava a possibilidade de um dia estar naquela condição de paciente em hemodiálise. E até o ano de 2017, quando houve um avanço da insuficiência, isso foi sendo tratado de uma forma mais... Como que eu posso dizer aqui? Desculpa. Discreta? Mais discreta. Menos intensiva? Menos intensiva. Menos intensiva, digamos assim. E em 2017, quando há essa saída do controle dos índices dele lá de ureia, cretinina e tudo mais, deixando mais claro a insuficiência renal, e aí ele passa a ter um acompanhamento mais efetivo. mas sempre com um receio da hemodiálise por ter visto na família um caso de um irmão muito mais novo que teve que se aposentar, largar o trabalho, mudar de cidade. E isso perdura até, mais ou menos, 2019, quando ele entra no hall de pacientes da Nefroclínicas, onde ele é apresentado a essa... Ainda não dialítico, né Bruno? Ainda não dialítico. Ele ficou como paciente do grupo Nefroclínicas dois anos até iniciar a diálise. E em 2019, ele é apresentado a técnica da diálise peritonial. Fica maravilhado com aquilo. Existe uma possibilidade de se eu chegar no nível de uma diálise, de eu fazer isso em casa. Eu não vou parar a minha vida. Eu vou poder viajar, eu vou poder fazer tudo que eu faço hoje. E em dois anos acabou que ele teve que realmente iniciar o tratamento com a diálise peritonial. E de lá pra cá vem tendo uma vida relativamente normal, né? E trabalhou até se aposentar normalmente, né? E foi uma técnica que fez com que ele rompesse as barreiras dele ao tratamento que estava sendo proposto, né? Eu acho que a informação é tudo, né, Bruno? Isso. Colocar pras pessoas... Primeiro, tirar esse medo do desconhecido, né? E segundo, apresentar uma possibilidade que não vai ser eventualmente pra todo mundo. Eu queria até te perguntar, Felipe, quem que são aquelas pessoas que são candidatas à diálise peritonial? A gente tem uma tendência muito grande hoje de usá-la como uma modalidade de entrada, uma modalidade de primeira escolha? E quem que não, definitivamente, não dá pra fazer diálise peritonial? É, Neto. Na verdade, assim, tradicionalmente, né, assim, isso até é respondendo um pouco o assunto que você tinha introduzido anteriormente, a maioria dos serviços acabava reservando a diálise peritonial para um momento daquele paciente que já está em hemodiálise há muitos anos, que não tem mais acesso vascular, não consegue mais fazer fístulo, não consegue mais implantar catéter, e aí esse perfil de paciente que já era um paciente já em falência de acesso, que acabava sendo destinado para diálise peritonial. E isso, e também talvez o fato de ser uma modalidade pouco conhecida, pouco difundida, que não tinha tantos, em tantos centros no Brasil, acaba que fica uma coisa muito restrita, né, com essa abordagem que a gente adota atualmente, né, como uma modalidade de entrada, a gente acaba que direciona para esse tipo de tratamento um grande número de pacientes, e isso vai acabar tendo benefícios não só clínicos, mas como sociais, profissionais, enfim, de toda a ordem. As contraindicações absolutas para diálise peritonial são raríssimas, né, são aqueles pacientes que são obesos extremos ou com peritônio com muitas aderências, porque tiveram passado cirúrgico muito relevante no passado, mas assim, as contraindicações absolutas são muito poucas, né, então a gente vai fazer uma avaliação com o paciente, isso é uma decisão que é tomada em conjunto pelo médico e pelo paciente, aquele paciente que tem autonomia e consegue fazer sozinho, ou que tem um suporte social, que é um suporte social na verdade mínimo, uma pessoa que possa estar ali com ele meia hora para poder iniciar o tratamento, 15 minutos, meia hora para poder desligar o tratamento, e esse paciente, ele é um paciente candidato a fazer diálise peritonial na vigência de uma necessidade, né, então assim, nós já tivemos pacientes traqueostomizados, gastroostomizados, acamados, bem como nós temos vários pacientes que fazem diálise peritonial e mantém uma vida profissional ativa e a diálise peritonial com a flexibilidade de horários dela, ela ajuda a pessoa a se manter ativa, né, então, hoje a diálise peritonial, ela é para praticamente todos os pacientes com indicação de terapia de substitutivo, né, assim, existem muito poucas restrições, é claro que isso vai ser conversado com o paciente, tem alguns pacientes que ainda vão preferir a hemodiálise, mas, na experiência que a gente acumula, o índice de satisfação e a qualidade de vida do paciente em diálise peritonial ele é muito maior e como os métodos muitas vezes eles vão ser complementares, ou seja, um paciente vai passar por um período na diálise peritonial ou outro período na hemodiálise, é muito raro a gente ver um paciente que faça as duas modalidades e diga que prefere a hemodiálise, os pacientes tendem a ter uma sensação de bem-estar melhor, essa questão da autonomia também, então, assim, não tem muita restrição não, a restrição é mais relacionada ao centro, a gente precisa de ter um centro com expertise, com capacidade, de preferência com um volume bom de pacientes e a gente precisa de um paciente ou autônomo ou com suporte social mínimo para que ele possa fazer esse treinamento, fora isso, é muito difícil que haver restrições clínicas que o impeçam de fazer a diálise peritonial. Eu costumo dizer que tem basicamente duas contraindicações, uma é, o paciente não quer fazer de jeito nenhum, ele não quer fazer, realmente aí vai ser complicado. E a outra é, eu coloquei o catéter e não funcionou, porque mesmo aqueles abdômen eventualmente já mexidos, você já deve ter visto o vácido, né, Janice, que a gente não acreditava que fosse funcionar e funciona, né? E você consegue fazer com que funcionasse. Então, acho que são as duas contraindicações. E eu concordo, assim, né? Tem aquelas que são relativas, uma família que não se adere, não adere ao tratamento junto com o paciente, um obeso extremo, mas essas, às vezes, com uma boa conversa a gente consegue melhorar. Aquele paciente que não quer fazer de jeito nenhum, com uma boa conversa a gente consegue mostrar que é uma terapia muito boa e que o resultado para ele vai ser muito melhor, né? O grande pulo da diária espelitonial é a qualidade de vida. E hoje, o que a gente prima, né, na vida é a qualidade de vida. Então, é muito interessante porque a diária espelitonial, ela não te dá nenhum efeito colateral. Ô, Janice, e nós, acho que o Felipe também, a gente pegou um momento da diária espelitonial, primeiro, essa indicação torta, né, de pegar aqueles pacientes que já estavam muito mal na hemodiálise e mandá-los para o espelitonial e aí, obviamente, cria-se uma birra do método, mas o problema não seria o método, seria a indicação, os pacientes já estavam numa situação mais debilitada, de maior risco e tudo mais, uma cultura que não é graçada para, entre, nas residências médicas, né, se não se ensina tanto diária espelitonial quanto se ensina, por exemplo, hemodiálise e transplante, mas cada vez mais eu acho que isso tem melhorado e o nosso grupo tem ajudado nisso. Explica pra gente a transição, porque nesse período que a gente está falando aí de 10, 15 anos atrás, a diária espelitonial ela é feita muito de forma manual e nos últimos anos a gente conseguiu trazer para a realidade a forma automatizada, né, então, como que normalmente é feito hoje? Qual que é o tamanho da máquina? Como é que isso é feito? Bom, eu não sei porque o Neto me fez essa pergunta, né, eu não participei desse período difícil da diária espelitonial. Nem lembro, me contaram, né? Não sei mesmo, né, assim, na época que começou a gente, já no quarto, mandava as pessoas vestirem roupa branca, tinha que ter um chinelo lá dentro do quarto e esse chinelo não podia sair, né, vestir um branco para ele, eu não sei até hoje porque a roupa branca eu acho que é bactéria, eu não gosto de branco, mas tudo bem. E aí, era feito manual e a pessoa ficava com uma bolsinha enrolada, aquilo era uma beleza, né? Então, eu não entendi porque o Neto me perguntou isso, não. E a indicação mesmo era para um paciente grave, um paciente já sem nenhuma opção de acesso vascular na hemodiálise. Então, esse paciente já vinha com algumas complicações e aí você oferecia uma terapia que teria que ser, na minha visão, a primeira terapia, a primeira opção de escolha. Você tem que começar com uma coisa menos agressiva e conforme a necessidade você vai mudando isso. Então, quando eu descobri a diásis peritoneal em 93, mesmo sendo a técnica manual, eu falei, gente, estão oferecendo uma coisa muito diferente, é bem interessante, eu vou trabalhar com a hemodiálise conforme eu trabalhei porque não era usual, mas eu vou me aprimorar nessa técnica aqui. E assim, eu fui, comecei a trabalhar com essa diásis peritoneal num hospital de grande porte aqui de BH e desenvolvi, descobri muita coisa boa nessa terapia e me apaixonei, trabalho com ela até hoje, que tem um número significativo aí de paciente. Enfim, vamos lá à pergunta do Neto. Nós saímos dessa técnica manual onde as pessoas ficavam com a bolsa enrolada e evoluímos para a máquina. A princípio, vieram umas máquinas com balança, umas coisas mais complicadas e depois veio uma máquina hoje muito boa, tamanho de uma impressora, pesa em torno de 15 quilos e que você consegue movimentar, se locomover. No quarto, você coloca uma mesa com rodinha, você também consegue ter acesso à casa. Então, durante a terapia, à noite, você pode assistir uma televisão, você pode cozinhar, você pode ter relação sexual, tá, gente? Isso é muito importante. Por! Né? Então, vamos lembrar disso aí. Mas ela não é uma coisa dispendiosa. Tem as bolsas, né? a bolsa para que se faça diário. Isso é uma bolsa de 6 litros, mas é uma coisa que a gente consegue movimentar e colocar em cima da máquina. Hoje, melhorou muito com relação ao que era o passado. Show de bola. Bruno, conta um pouquinho para nós, como é que foi essa transição, né? Porque, Ronaldo entrou, acompanhou conosco no tratamento conservador, a gente vai lidando tanto do ponto de vista médico, enfermagem, nutrição, psicologia, e a medida que a função renal vai se deteriorando, a frequência vai aumentando até que, em determinado momento, a gente precisa indicar, mas eu falo que essa indicação surgiu muito antes, né? A gente tende a ir preparando a pessoa. Como é que foi essa transição e a experiência sua e de sua família de sair de algo que era uma doença, mas que estava muito mais nos exames para estar fazendo aí a terapia em casa, eventualmente algum receio? Como é que foi para vocês? Bom, meu pai já estava acompanhando de forma mais discreta há mais ou menos seis, sete anos essa questão renal dele e quando entra para o grupo Nefroclínicas, já tendo o histórico do irmão que havia passado pela hemodiálise, havia sido feito um transplante renal, ele ainda tinha uma restrição muito grande a um tratamento que não fosse medicamentoso, que não fosse de uma readequação de hábitos alimentares e para se romper esse preconceito dele foi necessário muita informação, muito apoio que nós tivemos dentro da Nefroclínicas, mas também o apoio familiar. A partir do momento em que há indicação realmente para o tratamento através da diálise, acho que todo mundo foi junto, chegou e falou assim, não, vamos todo mundo treinar, vamos todo mundo junto com você, se é o que tem para fazer, a gente está aqui. E acabou que ele reagiu muito bem, o primeiro ano e meio de diálise foi uma coisa maravilhosa, o ganho de qualidade de vida que ele teve, a gente, dia seguinte da diálise a gente falava assim, não, hoje ele vai jogar bola de tão bem que ele estava, e isso foi perdurando até um evento ortopédico que resultou numa internação muito longa, onde ele perdeu a autonomia de fazer as ligações, mas como todos nós, a gente abraçou aquele momento dele, para nós foi de certa forma fácil fazer essa segunda transição de passar da ligação feita por ele para que nós mesmos fizéssemos auxiliar-se na manutenção do seu tratamento. E óbvio que quando a gente não pode fazer isso, a gente tem apoio de grandes profissionais como a Genesi que não só nos treinou, mas nos indica e já nos atendeu uma vez também, né Genesi? Também, a gente está aqui para unir forças, né? Numa emergência a gente precisou e foi muito bom e ele reage muito bem, eu acho que a hora mais feliz dele assim no dia hoje é assim, não, vou fazer mediados e vou ficar bem, amanhã eu estou ótimo. E alguma dor, alguma coisa que foi complicado, que tenha ficado com uma marca assim, nossa, essa aqui, porque mudança normalmente de modo geral, eu falo que até quando chega uma televisão nova em casa, você fica meio cheio de dedo, não sabe onde que liga e tal, a diálise em si, essa quebra, foi algo traumático de alguma maneira ou de modo geral foi leve? De forma alguma, ele, tanto no início quanto depois, ele reagiu muito bem, fazia as viagens dele, trabalhava, muito importante, as pessoas acham que vão ficar limitadas, que não conseguem viajar e a gente tem inúmeros pacientes viajando, não só Brasil, mas viajando o mundo inteiro, né? E ele, eu tenho um irmão que mora fora de Belo Horizonte, ele ia para a casa do meu irmão numa tranquilidade. Ele vai voltar e ele já pediu. Ele já falou, já falou. Você sabe que sua mãe ficou brava comigo uma vez que ele estava muito no limite e ele queria viajar, eu falei, não é uma boa ideia, ela me joga isso na cara até hoje. Você não deixou ele ir lá para Curitiba. Você não deixou ele viajar. Mas ele fazia as viagens dele normalmente e está programando, como a Janessi disse aqui, está programando fazer uma nova viagem agora e vai, muito em breve. Nós estamos organizando agora a logística para receber esses materiais em Curitiba e ele ter o apoio de um profissional lá porque vai ser necessário lá em Curitiba ter o apoio de um profissional porque o meu irmão não está tão habituado, mas a gente muito em breve a gente vai estar fazendo essa viagem. E agora a Nefroclínicas tem sede em Curitiba também. Então fica fácil que tenha o ponto de apoio lá para ajudá-lo caso necessário. Está precisando fazer em Salvador porque a minha irmã mora em Salvador. E até em linha com esse comentário que você fez, toda mudança gera uma ansiedade, ela gera às vezes até um medo mesmo. Mas eu não sei, o Bruno talvez possa dar uma palavra nesse sentido para a gente. o feedback que a maioria dos pacientes dá para nós depois que começa de fato o tratamento é de que o tratamento é muito mais simples do que eles antecipavam. Quando se falava vai precisar fazer uma diálise, vai fazer diálise peritoneal, a pessoa já cria na cabeça dela um bicho de sete cabeças. E assim, como é uma máquina simples, de fácil operação e é um tratamento tranquilo, não sei como é que foi para vocês, mas geralmente as pessoas se surpreendem com a simplicidade do tratamento. Essa coisa de surpreender pode até ser perigosa, mas no nosso caso lá a gente estava bem instruído de que aquilo ali seria para um ganho de qualidade de vida e a gente não empolgou e achou que aquilo fosse mais simples do que era. a gente teve em todo momento a disciplina e isso foi fundamental também para que a gente tivesse êxito nesse tratamento dele. Felipe, eu gosto muito de uma expressão em inglês que é o walk the talk. Walk the talk para quem não conhece é basicamente fazer aquilo que você prega. Então não adianta nada falar assim, você tem que comer desse jeito se você não está fazendo. Isso com filho não tem coisa melhor do que ser o exemplo. E em casa você tem seu pai e ele poderia ter ido para a hemodiálise e você obviamente como filho nefrologista com experiência você optou você não toma conta dele tem um colega a Fernandinha durante muitos anos você optou por levá-lo para a peritoneal. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse outro lado de realmente acreditar na terapia como sendo algo que a ponto da pele em jogo é o pai fazendo. A história do meu pai foi um pouquinho diferente do do Ronaldo porque ele acabou tendo uma complicação clínica e precisou começou a fazer diálise internado. Então naquele contexto da urgência ele acabou passando pela hemodiálise ele deve ter ficado próximo de 30 dias em hemodiálise mas tão logo foi possível a situação dele se equilibrou a gente conversou conversei com ele expus os benefícios e o que tinha de dificuldade em cada tipo de tratamento mas já era a minha opinião e ele rapidamente se convenceu também de que para ele a melhor modalidade de tratamento seria a diálise peritonial meu pai não mora em Belo Horizonte ele mora não é longe ele mora perto aqui de BH mas para ele morando no interior longe de um centro de diálise a diálise peritonial foi muito mais adequada ele pode fazer na casa dele em vez de ter que viajar 70, 80 quilômetros três vezes por semana para poder para poder fazer o tratamento meu pai ele faz o tratamento sozinho ele dá conta de fazer ele é que toma conta das coisas todas controla controla os estoques das bolsas do tratamento ele que monta e que desmonta a máquina embora a esposa dele saiba se eventualmente ele tiver alguma dificuldade como foi o caso lá do Ronaldo mas ele é que faz e aí talvez valha até a pena a gente comentar uma outra vantagem da diálise peritonial é que na diálise peritonial a gente tem esse cenário da diálise incremental a pessoa que ainda tem um pouco de função renal ela não perdeu completamente a função renal mas o rim no rim dela não dá conta daquela demanda de eliminar aquelas substâncias na quantidade que é necessária então a pessoa precisa de uma diálise que ajude o rim que é o contexto que meu pai faz hoje então meu pai está hoje fazendo diálise a diálise peritonial três vezes por semana ele tem um bom volume de urina ele urina bem ele não retém muito líquido e faz a diálise que a gente chama como você citou no início de diálise incremental que é a diálise que ela ajuda o rim que está fraquinho entre aspas vamos dizer assim a acabar de completar o serviço como ele teve essa internação até para o pessoal entender normalmente a diálise peritonial ela é diária né é são pacientes sem função renal residual a maioria das vezes é necessário que faça todos os dias né mas até pelo fato da diálise peritonial preservar essa função renal residual né geralmente o paciente que entra em hemodiálise ele perde aquele volume de urina que ele tem rapidamente o paciente da diálise peritonial ele preserva a função renal residual por muito mais tempo a diálise peritonial também por isso né tudo que a gente já comentou mas também por isso ela é um método um método ideal como a GNC comentou para início de tratamento né porque muitas vezes quando o paciente já perdeu aquela urina e tudo mais a diálise peritonial ela se torna um pouco mais difícil embora seja ainda um método um método totalmente adequado né mas essa adaptação no início ela vai se dando de maneira mais gradual mais paulatina até mais fisiológica mesmo então além de todas essas questões que a gente já comentou ela ainda tem essa vantagem né maravilha turma nós estamos caminhando aí para o final e eu queria primeiro agradecê-los obrigado aí pela presença mas eu vou rodar mais uma vez aqui primeiro conselho Nessim primeiras damas se você pudesse deixar uma mensagem olhando lá para aquela câmera lá para aquela pessoa que ou ela mesma ou um familiar querido que está caminhando rumo à necessidade de algo para substituir a função renal olhando sobre o prisma da diálise peritonial o que que é mito o que que é verdade o que que ela precisa se preocupar porque como bem o Felipe colocou a gente não está trazendo aqui a diálise peritonial como sendo a única modalidade mas eu costumo dizer que ela sofre bullying então a gente precisa defendê-la não com a gente né Neto então dá uma mensagem para essa turma e mais uma vez muitíssimo obrigado é depois eu agradeço mas assim o mito da diálise peritonial ela não vai te incapacitar de nada acredite que na diálise peritonial você terá muita qualidade de vida e aí é o que vale a pena porque você pode viajar você vai poder passear vai ter relação sexual normal nadar né nadar e a gente tem pacientes que nada eu tenho paciente que é triatleta faz bicicleta faz caminhada eu tenho vários então ela não te impede de nada tá não precisa ter medo é uma terapia muito boa tranquila e todo mundo dá conta de fazer em casa tranquilamente podem ficar despreocupados show de bola Bruno queria sua mensagem final aí idem olhando aqui pra câmera e contando pra gente aí pra aquela pessoa que tá vivendo a situação que você viveu né eu acho que ter um um pai ter uma mãe um filho uma filha numa situação dessa é algo muito doloroso e mas às vezes escutar de alguém que viveu como lidar com isso quais os cuidados um conselho palavra sua e mais uma vez muitíssimo obrigado aí pela presença eu que te agradeço mais uma vez pelo convite e não tenha medo seja um suporte pro seu familiar é é uma terapia que por mais que inicialmente ela ela a ela te assuste né a ideia de você tá ligado a a uma máquina o seu pai tá ligado a uma máquina pra fazer uma terapia ela é simples de fazer e ela vai te gerar benefícios vai gerar benefícios pra sua família e e não tenha medo seja um suporte do seu familiar dê todo o carinho todo o amor que você pode dar pra eles enquanto enquanto você puder certo show de bola Felipão por favor sua mensagem final aí tanto como médico quanto como alguém que tem um ente querido aí em terapia renal acho que a diálise a gente tava conversando aqui nos bastidores é o que normalmente é escondido né existe uma uma um preconceito enorme então fala-se eventualmente muito do transplante mas a diálise é sempre colocada pra debaixo do tapete isso eu tô falando tanto a peritoneal quanto a a hemodiálise eu acho que contar pra essas pessoas porque eu costumo dizer pros meus pacientes o seguinte olha a gente tem que agradecer que diálise existe porque se isso fosse do fígado do coração do pulmão provavelmente ou é transplante ou é caixão né então ela bem indicada bem conduzida ela pode sim como a Genesi bem colocou dá muita qualidade de vida pra essa pessoa é então né tô agradecendo né o convite a oportunidade de participar né nós estamos estamos juntos aí nessa nessa caminhada e assim é vale o exemplo né como diz o exemplo arrasta né então assim eu acredito no método né assim tanto que indiquei esse método para o meu pai é acredito na equipe né assim tanto que não escolhi levar meu pai pra outro lugar né ele foi pra nefroclínicas né e faz o acompanhamento conosco e uma coisa né assim uma mensagem eu acho que às vezes muitas pessoas ficam na dúvida às vezes ficam hesitantes ah não vou querer fazer ah não vou aceitar fazer é o tratamento não é pra pessoa é viver pra tratar é a pessoa tratar pra viver né então assim ela fazer o tratamento para que ela possa continuar tendo as experiências de vida dela né então já tive pacientes que por causa do tratamento puderam ver filhos casando netos se formando e é isso que é isso que nos estimula a continuar e que faz a gente enxergar o valor nesse método pro paciente né pra que ele possa continuar tendo tendo a oportunidade de estar junto da família dele estar vivendo as experiências dele e que não que seja meramente um viver pra fazer o tratamento né que não é esse o objetivo né que a pessoa continue tendo a qualidade de vida dela e fazendo tudo que ela gosta e que ela pode fazer cara fechamos com chave de ouro eu acho que eu costumo muito dizer que viver é muito mais do que ter um coração batendo e que o tratamento seja ele qual for não pode ser pior do que a doença então essa mensagem ela é muito forte acho que a gente fecha aí trazendo muito não só do que o Felipe mas do que o nosso grupo acredita que a gente precisa realmente como propósito mudar positivamente a vida do paciente renal sair dessa condição de simplesmente prestar um serviço de diálise mas não cuidar da pessoa cuidar do entorno cuidar da família e isso só é possível com esse tipo de mindset então muito legal obrigado a todos vocês mais uma vez por tê-los aqui e pra vocês que nos seguiu até agora muito obrigado nos siga nos nossos canais lá no instagram no arroba nefroclínicas inscreva-se no canal do youtube vai lá e nos segue também no spot e qualquer agregador de podcast que você tiver o hábito de acompanhar compartilha esse episódio porque essa é a forma de você compartilhando você curtindo que essas redes vão entender de fato que esse conhecimento é válido que esse conhecimento é poderoso e que pode sim mudar a vida de muitas pessoas então se você ainda não conhece a nefroclínicas ela nasceu aqui em belo horizonte mas ela já está nos estados do rio de janeiro no rio de janeiro em volta redonda está lá em são luís do maranhão em brasília em curitiba e quem sabe um dia em salvador estamos fazendo então galera muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau tchau